Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Verdão MVVC. Para quem não me conhece, eu sou o Zé e nós estamos aqui para trazermos as notícias da manhã do Palmeiras e do mundo do esporte também, por que não? Vamos ter Libertadores amanhã e tem Campeonato Brasileiro no final de semana. Fique com a gente, deixe o like, se inscreva no canal e participe conosco sempre dessa bagunça organizada. Tamo junto, começa agora o MVVC Notícias. Temos algumas notícias para comentarmos aqui, e como sempre faço, eu vou pegar os melhores portais de notícias para tentar trazer para vocês aí. Essa daqui nós até comentamos ontem, sobre a escalação do Palmeiras, Rafael Veiga e o William voltam a treinar. E aqui tem a reportagem toda, falando sobre esse momento do Rafael Veiga, sobre o William que está tentando voltar à sua forma física ideal, ao número de gols que ele já vinha, num bom tempo aí fazendo com que o Palmeiras se tornasse um dos protagonistas, até mesmo na final, onde o Filipão era técnico. nós ganhamos o campeonato com ele se sacrificando ali, se machucando, se lesionando, dando o gol para que a gente fosse campeão. Então, está falando aqui sobre as oitavas de final, 7h15 da noite contra o Delfim na quarta-feira. Nós ganhamos o primeiro confronto, tal, 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 e está falando sobre as voltas, além de Veiga, William, Abel Ferreira também contou com o retorno do goleiro Jair, recuperado também do negócio. O veterano participou do trabalho ao lado do Vinícius e de Everton. Aí está falando dos titulares, Luiz Adriano que mantém ainda fora no DM, e está falando a possível escalação do Verdão para o confronto de amanhã. Everton, Gabriel, Menino, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, ou Patrick de Paula, acredito eu que seja o Rafael Veiga mesmo. Pode até ser que o Patrick de Paula inicie o jogo amanhã e o Rafael Veiga... Veiga? 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 É difícil, né? Rafael Veiga entre depois até mesmo para ganhar a sequência, né, meu? Porque ele está parado há um bom tempo. Lembrando que eles nunca ficam parados, eles vão se movimentando até mesmo dentro de casa. Tem um personal que cuida dessa parte, inclusive nós vimos, nós trouxemos o vídeo aqui do Gabriel Silva com exclusividade, inclusive do Verón também, imagens que foram cedidas ao MVBC para vocês acompanharem como que é a rotina de uma pessoa que está com o negócio, com o Coronga. E provavelmente eu acredito que seja o Patrick de Paula que inicia esse jogo aí. Aí depois tem o Lucas Lima, aí pode ser que no decorrer do jogo o William entre também para ganhar ritmo, Rony e Gabriel Verón. Eu acredito que esse jogo aí o Palmeiras tem tudo para sair com uma vitória expressiva. Mesmo porque o Palmeiras vem de um placar elástico, os caras vão ter que se abrir para jogar contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras, se for inteligente, vai utilizar esse momento para tentar surpreender no contra-ataque fazendo gols. É a hora e é o jogo ideal para que os jogadores retornem e retornem bem no momento onde a gente está passando aí por alguns jogadores que ainda não conseguiram se firmar. O próprio William, eu acho que é um jogo ideal para o William tirar esse peso das costas dele, de não vir atuando bem. Coloca ele num jogo desse, ele pode até se deslanchar como um jogador bom e interessante até mesmo para o Abel mexer na hora ideal. Aqui é uma outra reportagem, decisões de mata-mata e clássico, como será a intensa maratona do Palmeiras em dezembro. Aqui está falando os jogos do que o Palmeiras vai ter em dezembro, que vai ser realmente uma maratona intensa. Quem quiser ler com mais detalhes, vai lá no GE e essa reportagem é bem bacana. Está falando aqui sobre os jogos, o time treinando, até o Luiz Adriano já andando em campo, retornando aos poucos, para voltar aos gramados. Está falando das ausências do Wesley, do Silvio e do Felipe Melo. E eu acredito que esse mês de dezembro aqui seja o mês-chave para o Palmeiras nas competições, principalmente brasileiro, para saber se nós vamos conseguir ganhar o brasileiro. Temos a Libertadores também, que é o nosso sonho de consumo. E temos também a Copa do Brasil, que é um momento delicado do Palmeiras, que vai pegar o América, que o América não é nenhum bobinho não, cara. Lembrando que a Copa do Brasil é só o mês que vem, mas a gente já tem que ficar de olho, mesmo assim, no nosso adversário para o mês que vem. A gente sabe que pode acontecer muita coisa até janeiro, pode acontecer muitas mudanças, jogadores que estão jogando bem podem não jogar bem, não sabemos como é que vai ser o técnico do América naquele determinado momento. Enfim, tem várias variações aí que podem acontecer no decorrer desse mês de dezembro, início de janeiro. Mas a gente tem que focar realmente na Libertadores, que é o que está falando nessa reportagem, e no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras está numa sequência frenética aí. Libertadores, Brasileiro, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Agora vai ter uma pausa na Copa do Brasil e vamos ter a Libertadores e o Brasileiro aí para tentar chegar no momento ideal aí. Quem tiver mais interesse, entre lá, veja essa reportagem que está bem bacana. Vou trazer uma outra reportagem aqui para vocês, que é da Gazeta, do início do Abel. É o melhor início desde 2015. Deixa eu abrir aqui, ó. Abel Ferreira tem melhor início de um técnico do Palmeiras desde 2015. Também está falando aqui. Aqui é um resumo que a gente tenta fazer para você. Eu tento compilar as melhores reportagens para tentar fazer um resumão meio antes, para tentar trazer para vocês aqui o mais enxugado possível, né? Porque eu acho que não é interessante a gente vir aqui e ficar falando, falando, falando e fingindo que a gente sabe de tudo, sendo que a gente não sabe de tudo, né? Às vezes, se vocês tiverem outra reportagem, outro portal para me indicar, eu estou aqui para ouvir vocês. Está falando aqui, ó, sobre esse início de 2015, do Abel Ferreira, início de trabalho de 2020, que é melhor que até o de 2015. Ó. Ao todo, o Verdão somou seis vitórias e um empate e apenas uma derrota após a chegada do treinador, com um aproveitamento de 79,16% dos pontos disputados. Abel é dono do melhor início de técnicos do clube desde 2015. Então, eu acho que isso é um interessante para nós frisarmos, lembrando que o Abel realmente está fazendo um bom trabalho e os números comprovam isso, né? Bom, notícias de última hora para emendar nesse vídeo aí, o Gustavo Gomes foi julgado pelo STJD e pegou dois jogos de suspensão. Já cumpriu um e contra o Santos vai ser o segundo jogo. Se o Palmeiras não entrar com uma liminar, tentando quebrar esse jogo, o Gustavo Gomes não enfrenta as sereias no próximo domingo. Então, essa é a notícia. Até que ficou mais leve, eu achei que ia ser mais duro. Então, fica aí as notícias aqui. Mais uma do MVVC. Acredito eu que pela manhã é isso que nós temos para falar para vocês. Muito obrigado a todos que disponibilizaram esse tempo para nós aqui. Obrigado de verdade a todos que acreditam na proposta do MVVC. À tarde nós vamos ter um outro vídeo, lá por volta de umas 4, 5 horas da tarde. E à noite a gente tem aquele compilado. Acho eu que hoje vai ter MVVC Kids. Então, fiquem ligados aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like. Ativem o sininho aí de notificações, porque o YouTube tá bem bugado. A gente sabe disso. O YouTube tá com alguns problemas aí que a gente tem que frisar também sobre isso daí. E muito obrigado a todos que acreditam na gente aí. Aqui embaixo. Nos ajude a alcançar 81 mil inscritos que vai ter sorteio. Saiu a camiseta. Vou mandar entre lá hoje ou segunda-feira que vem. Tamo junto. Obrigado a todos, gente. Licença para sair da casa de vocês. Tchau.